Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de Days Gone. Pessoal, eu só fiz em off aqui, coletei algumas coisinhas, uns animaizinhos e vendi aqui. Só para aumentar a reputação, não aumentou quase nada, porque 31 fenestros que eu matei, não aumentou quase nada, 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 nada. Agora a gente vai para esta posição aqui, que é o local onde a gente tinha que fazer a missão e depois subir. Eu tenho um troféu para fazer assim, pessoal, que é de derrubar durante o tempo que eu vou falar para vocês. Durante 5 segundos, só que eu não sei como fazer ele, você tem que ver bonitinho. Passar aqui de noite é foda, né? Nunca sabe o que vai ter, o que vai estar nos esperando. Depois que o amanhecer, a gente vai procurar a garota, instalar e destruir os cinco ninhos. Ah, deixa eu ver. Deve funcionar. Quatro sucatas e combustível. Tem algum? Tem. Combustível. Isso é bom. Eu acho que é cheio. Depois vai deixar a gente levar, né? Aprovamento rápido, bom. Eu sei que ia conseguir mudar, mas não consegui. Alvos de recompensa. E aí, Tech? Eu tô aqui. Parece que o Mimbo e a galera dele estão se sentindo em casa, como se nada tivesse acontecido. Fica parado! Você disse que ele tem cicatrizes na cara, então... Tipo... Conta mais, como você sabe. Ele usa um casaco preto e parece uma porra de doente. Traz a chave de roda dele pra mim, diga-me-se. Eu quero uma coberta com o que sobrar da cara do filho da puta. Entendido. É, testigo. Já era. Cadê-se? Tira eles daí! Meu flambo! Não! Eles não tiraram nele! Ah! Ah! Ele tem queimando a pedaura da pesada! Não, não é, essas amostas! Tinha amigado, Eric! O quê? Tu ofende... O quê? Ok, perderam dois. Olha aqui! Que tal! É ruim! Mais um outro! Que tal! Olha aqui! Foda lutar com esse carinha todo, pessoal. Ele tirou neles! Eu tô vendo você correr! Ele tá correndo por aí! Correndo tá seco! Mata eles! O mundo tá ali! Já era! Tá carregando seu dente de ferro? É isso? Entregue a chave de rodas como prova da morte. Ok. Tem mais carinha por aqui, mano. A porta de sucata! A porta de sucata! Não tem jeito de vir! Vamos lá! Ele matou eles! Achei mesmo! É, fica correndo aí! O que é que o rapazete morre do meu sujeito por aí? Mata ele! Mata ele! Derruba ele! Cuidado! O que é que o rapazete morre? Pronto! Deixa eu tentar ver aqui se não tem... Não tem nenhum cachucho disso Vamos lá! Comissão! Caraca! Bom! Gosto de cuidar todos os caras, né? Não custa nada! Esse pode ter algo que eu precise... Tá bom! Pegar a tábua, né? Enquanto isso! Não tem mais nada! Tem uma moto! Sabotar! Tem uma moto! Tem outra! Tem que ir! Deixa eu tentar fazer... 儿? Aqui eu sabotei, aqui deu para sabotar? Parece que não deu para sabotar. Aqui não deu. Não sei se tem algum troféu disso, mas está feito. Ok, dá para carregar mais. Não sei do que, está pegando. Criativos cheios. Nossa, tem bastante carinho aqui. Soltata máximo. 200 parece que máximo. Está para o inventário cheio. Agora a munição que seria bom, nada. Bom, vamos lá. A questão seria vir para cá agora. Vou deixar de falar com a Turk. E eu vou mostrar bastante coisa feita já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. não é isso que eu tenho na cabeça agora morre não eu gosto não é isso que eu tenho na cabeça não é isso que eu tenho na cabeça você tá louco é Tuck, você vai ter três carninhas de lobo pelo menos tem a habilidade de conseguir coletar o dobro também de animais seria bom eu daria seis aqui, carne de lobo a gente está indo para a cidade só devia já né amanheceu nunca a dificuldade dessa cidade vai ser eu não vou nada aqui, não tem nem sobrevivente é apenas aqui o tamanho dessa cidade vai ser os campos de infestação preciso terminar de queimar essa zona infestada vamos vou deixar uma ligação quase não conseguiu agache sem buracos não sei do que lá é beleza não se escondeu tem que ser por aqui Sim, mas antes de dar uma olhada, vamos encontrar os ninhos de infestação. Nada de mais aqui na infestação, nenhuma infestação, tem que completar a missão para depois de uma garota. Deve ser aqui que ela vem buscar água. Uma menina. Nenhum de vocês vai sair daqui vivo. Eu vi uma menina, caralho, se espalhem e procurem, tem uma menina em algum lugar por aí. Boa noite. Tem um. Aprendi. Tem um. Tem um. Tem um. platform for, it's no real for the tour. Temos uma menina mais. Desculpe, Everton,רó Internet. Todo mundo aberrado no golfe. Seria a melhoria dos sculptos do bloqueio de Roma. Eu to mesmo tiro! Segura! Estou perdido! Acaba com eles! Bosta! Deixe ele aqui! Derruba ele! Isso deve servir Ah que damos aquele, depois eu volto para o Simon Boa! Uau! Ficou para missão nenhuma! Eu sei onde você ta! Ele esta estudando! Meda ele! E ele ta ai! Pare, eu vou te mostrar o caminho. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Aqui! Isso aí? Somos os encontrados. Vamos! Somos os encontrados. Vamos! 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 A gente tá na zona de infestação ainda, né? O que é que estamos? Outro não destruído. Mais um bizinho, pega eles. Mas vai ser foda esse nível, porque eu tô sem vida nenhuma. Não tem nenhuma arma. 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 Mas não tem nenhuma arma. Onde sim, Rumi? Você não vai precisar disso. Não tem que pegar a arma deles, não tem o que fazer. Eu morri de novo por uma explosão em cima de mim. O jogo não dá arma. Sem arma nenhuma. Isso é foda essa parte. Tá louco. Vai ter que voltar de novo. Para ali. Não peguei a granada. Não mandei trocar a granada. Eu já peguei. Não peguei. Tchau Bosta Acionei o molotov e não foi molotov Adesivo para-choque Emerson Eles escaparam Você é livre Tchau Tchau Ok Fala Tem munição Fala Vou ficar com isso Isso é bom Tem que fazer alguma coisa com isso Resíduo de ninhos Realmente os ninhos estão tendo resíduos Realmente os ninhos estão tendo resíduos Tchau 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 A casa está trancada, como é que a letra entra e sai? Ok, ok. Posso folhear, porque não custa nada. Dá para usar isso. Dá para usar tudo aqui, né meu filho? Só a gente sabia usar. Vai encontrar a menininha, vai. Ele está quase fora da zona de infestação. Uma escada, é isso aí. Só preciso colocar aqui. Beleza, menina. Onde você escondeu? Não precisa ter medo. Eu não vou te machucar. Você está sozinha? Tem mais alguém com você? Ah, cara. Ela é surda. Ok. Esse é o seu quarto. Que legal. Essas coisas são suas? Não! Não, não é surda não. Isso é meu. Eu ganhei na ginástica. Devia ter ficado em primeiro, mas a Miss King roubou. Lisa! Lisa! Está o fim dos tiros lá fora. Aqui não é seguro. Então, se nós... Minha mãe ligou e disse para voltar já para casa e não parar. Eles iam estar aqui me esperando. Iamos fugir juntos e... Eu cheguei e tinha... Um recado dizendo que eles foram com os homens e... Eu não sabia o que fazer. Então... Então eu me escondi e... Eu não sabia o que fazer. Tudo bem. Tá legal, tá legal. Lisa, perto daqui tem um acampamento. E você precisa vir comigo até lá. Tem pessoas lá. Tem pessoas que eu conheço. Eu não vou mentir. É um acampamento que você vai ter que trabalhar para comer. A vida não vai ser fácil, mas pelo menos você não vai morrer de fome. Minha mãe vai voltar para me buscar. Beleza, ok. Essa aqui é sua mãe? Você disse que ela não voltou para casa. Né? Então... Ela pode estar no acampamento. Minha mãe está... No acampamento? Pode estar. Ela está. Eu sei que ela está. Ok. Fica perto. Fica tranquila. Eu dou um jeito. Puta, filha merda. Tem muitos aqui mesmo. Vamos ver. Fica perto. Fica perto. Fica perto. Fica perto. Bostinha... Criar os dardos... Que ela sai mesmo... Criar os dardos... Não... A gente não pode ficar aqui... Só uns matarem os outros... Corre... Se escuta... Corre... Vá. 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 a gente não pode ficar aqui minha querida mais não tem o que fazer tem que ser devagar Bosta de novo eu peguei o dardo errado que simontera Fiz aí, mas tá foda, né, querido? Fiz agora, sim. Que bosta, mano. Deixa eles se matarem. Cuidado! Cadê um urso? Puta que merda, mano. Tá foda, tá foda, tá foda, tá foda, tá foda. Nossa senhora! Mano do céu, velho, você tá louco. Vai ter que ficar aqui, querida. Tá foda, tá foda, tá foda. Tô sem munição nenhuma. Foda, tá foda, tá foda, tá foda. Tá foda, tá foda, tá foda. Meu Deus do céu. Não dá. Eu não vou tentar isso. O que é isso? Ele está quase morrendo O que é isso? Caramba, foi foda Vamos Sobe logo Como que eu matei a Lisa? Eu não perguntei tudo isso pra morrer agora, né, velho? Aí também o jogo já tá me sacaneando de verdade Caraca Fala que eu não volto na moto Qual é o seu nome? Ah, Jigla Meu nome é Jigla Ah, Lisa Lisa, como você sobreviveu aqui sozinha por tanto tempo? Ah, a gente vai conversar muito, né? Meu pai é um caçador de pedras Ele me trazia pra cá pra procurar Giodos de Agatha Giodos de Agatha? O quê? São pedras, mas quando você corta no meio são bem bonitas por dentro Ok Parece incrível A gente ia pra toda parte A cratera Belknap O fluxo de lava e a cratera Black Todos os lugares Você acha que ele também tá no acampamento? Ah, eu não sei, moça Você vê essa somente aí, né? Uh Tem alguém no túnel O quê? Aqui, desculpa Aqui, os tiros que você ouviu eram homens muito malvados Entendeu? Sim Tem gente aqui Fica aqui, procura um lugar pra se esconder Não sei Eles caíram Eles caíram Tô pensando que eu caí Puta aquela merda, mano Tô sem vida, só tem Preciso recarregar Boa tentativa, cuzão Só fica parado aí Porra, mano Vou morrer assim Morri Morri Sabia que eu ia morrer Sabia que eu ia morrer Morri Sua punição foi foda pra mim Sua punição foi foda pra mim Sua punição foi foda pra mim Porra, mano Eu vi toda munição, velho Todas, todas, todas Pelo amor de Deus Não tem munição pra cá, pelo amor de Deus Não tem munição pra cá, pelo amor de Deus Aproximação Eu morri desgraça Eu tenho que ir por esse lado mesmo? Dá pra mim tipo... Dá pra mim tipo voltar Tá... Estou correndo... Não! Fogo! Fogo! Recarrega! Recarrega! Fogo! 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 Não tem nada, 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 nada. Ah, eu matou isso aí. Eu fico com isso. Ah, eu matou. Foi atingida! Pela merda! Pela merda! Ahn... Aqui... Eu preciso disso mais do que você! Isso aí! Lisa! Menina! Pode sair! Tá seguro! Peguei... Não tá foda ter munição, tá foda ter tudo nesse jogo! Anda! Pode subir! Sobe logo, hein, querida! Você tá bem? Sim! Eu... Acho que quero ir pra casa! Não! O acampamento! Você vai ficar segura lá! Você vai ver! Ai, ok! Bom que não tá gastando meu combustível isso, né? Eu vou te fazer uma pergunta, Lisa, e preciso que você pense bastante. Algum dos seus vizinhos, eles tinham alguma arma, sabe? Tipo pistolas, rifles, coisas do tipo? Não! Uns homens vieram e levaram tudo! Homens? Eram parecidos com os homens do túnel ou usavam uniformes, tipo... tipo o exército? Tipo o exército! Mas eles tavam bem sujos e tinham... umas bandeiras que fizeram sozinhos. Hum... Melissa do Condado de The Shoots, eu acho. Não lembro. Tinha mais alguém com eles? Mulheres? Crianças? Eu não lembro. Ok. O Tommy deve lembrar. Tommy? Tommy Strickland. Meu melhor amigo. Mas... Ele foi embora. Foi se esconder com o pai dele. Se esconder ou não? O pai Danny construiu um abrigo nuclear e colocou um monte de coisas lá. Mapas, comida, água, armas, sabe? Essas coisas. Ok, ok. E você sabe onde fica? Não. Eles queriam que eu fosse com eles, mas eu sabia que minha mãe e meu pai iriam voltar. Sabia não achá-lo, né? Beleza, é aqui. Chegamos. Então, fica comigo. Ok. Finalmente chegando no acampamento. Uff. Veja se a reputação aumenta agora um pouco, né? Pelo menos. E os ninhos vão ficar pro próximo vídeo, pessoal. Só aqueles ninhos lá. Não tem raiva de voltar lá, viu? Que seria imaterial. E que isso ali, farmá material de eu. Olha o que temos aqui. Senhora Tug? Oh, meu Deus. Lisa querida. Ah, tudo bem. Tá segura agora? Mamãe e papai, todos ficaram doentes. Eu não sabia o que fazer. Vieram uns homens, as pessoas ficaram doentes e... Tudo bem. Está segura. Que milagre. Um grande milagre. Você era minha vizinha, não é, Lisa? Eu morava na mesma quadra. Conhecia os pais dela. Eles estão aqui, senhora Tug? Eu quero. Meu anjo, você sabe a resposta. Não. Não estão. Vamos entrar. Precisa se limpar. Comer alguma coisa e vou achar um lugar pra você. Levem ela. Arranjem comida. Procure o Al-Kai. Vou atualizar seus créditos à noite. Ei, ei, ei. Olha só. Ela já passou por muita coisa, então... Deixe que me preocupe comigo. Dá pra pegar a Leve com ela. Não, me escuta, ok? Sério. Não a trate como você trata todo mundo. Não me diga como cuidar do meu acampamento. Quer morar aqui e nos ajudar a organizar o lugar? Aí talvez você possa opinar. Não comece a amolecer, Dick. Amolecer não, ele quer respeito pra menina. Vamos ver como que tá as coisas. Tem que entregar isso e entregar o chapéu pra ela. Muitas pessoas doentes. Vamos ver que tem um pão de habilidade. Você achou o filho da puta? Sim, peguei o dente de ferro dele, como você pediu. Ah, belo trabalho. Dick, você sempre foi a única pessoa com quem eu posso contar pra resolver as coisas. Sabe, eu não faço ideia onde você e o buzzer foram, mas é bom te ver. Bom, tamo aí, Tuck. Se precisar de alguma coisa, sabe como me achar. Procuro o Alkai. Vou atualizar seus créditos. Com bastante cento. Caçador de recompensa, 13%. Estamos com bastante... Não tem como falar com você nenhuma, né, Tuck? Eu imaginei. Deixa eu ver no mapa, que a gente tem aqui no acampamento. Vou falar qual cai. E aí, qual é? E aí, qual é? Vai, anda logo. O que você precisa? Eu quero ver o que você tem. Essa é forte. Atira bem, você vai gostar. É, tudo bem. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.